Gente, com certeza a gente em casa, nessa quarentena, olha pro sofá, olha pra poltrona e vê que ela tá prejudicada e precisa de alguma reforma. Eu estou aqui com a Joyce da Venturini, que é essa estofaria que nos atende na praia, que nos atende aqui e que é maravilhosa. Vamos combinar, não é? Joyce, já estão em Porto Alegre agora. Já voltamos da Porto Alegre. Pois é, e aquelas pessoas que estão na quarentena como todo mundo, nunca ficaram tanto em casa, não é? E olharam o seu estofado daquele jeito e vendo que ele precisa ser trocado. Fazer o que? A estofaria funciona normal? Como é que vocês estão funcionando? Funciona normal. Como é que a gente está funcionando? Eu estou com as portas fechadas, trabalhando só na parte de fazer o sofá, né? Eu tomo a agenda de um cliente, aí eu esterilizo as pastas, as bolsas, né? Vou até a casa do cliente, deixo o monstro do áudio lá, no final da tarde eu volto e a gente conversa, e aí eu entro no sofá. Ah, e isso assim, dá pra entregar em tempo recorde, né? Porque as pessoas estão querendo pra ontem, né, Joyce? É. E com aquele serviço maravilhoso, e com aquele serviço maravilhoso que só vocês sabem fazer, não é? Sempre com qualidade. Joyce, então a pessoa entra em contato com vocês através do WhatsApp, manda fotos, vocês mandam o mostruário se preciso, pra pessoa tocar no tecido, isso sem nenhum envolvimento, assim, físico. E entregam no tempo rapidíssimo pra pessoa receber o seu estofado, não é? Isso, pra pessoa ter todo o conforto dela. É isso aí, poder curtir a quarentena em bom estilo, não é? Joyce, esse aí, esse aí que tu tá sentada é um Chester Filginacor, daquele que eu tenho, não é? Olha que lindo, gente. É um veludo azul, né? Com um captonê perfeito, que é uma característica da Venturini, gente, eles trabalham com um captonê perfeito. Eles são especialistas em Chester Filginacor, em Berger. E, além disso, vocês criam também um estofado desde a base, se precisar, não é? Criamos, sim. Pra ver, é o projeto que nós estamos fazendo pro cliente. Ele tinha duas poltroninhas simples, e aí quis dar mais um charme nas poltronas e deixando as mais confortáveis. Quando tiver pronto, a gente tem que mostrar aqui, né? Vai ficar maravilhosa as poltronas dele, no conforto que ele queria. É isso aí, Joyce. Então, um super beijo pra ti. Logo a gente se vê pessoalmente. Tá bom trabalho pra vocês. E assim, gente, a estofaria Venturini é a estofaria que a gente confia e indica o trabalho deles, porque eles são maravilhosos. Beijo, Joyce. Tchau. Tchau.